Música O primeiro encontro regional de estudantes negras e negros do ensino superior ocorreu no dia 9 de novembro, no auditório do Centro de Ciências Sociais da UFSM. O evento é promovido pela Associação de Estudantes Negras e Negros da Universidade, criada no dia 15 de setembro deste ano. A Associação de Estudantes Negras e Negras do UFSM é criada com o intuito para a auto-organização dos estudantes negros aqui dentro da universidade. A gente sabe que com a política das ações afirmativas, há uma entrada, dobra-se o número de estudantes negros aqui no UFSM, então de 2% passa-se para 4%, então a gente vê a necessidade de uma auto-organização. Porque a partir do momento que se coloca os negros aqui dentro da universidade, a gente sabe que vai haver um choque de identidade aqui dentro. E houveram alguns casos de racismo, de preconceito, tanto de colegas quanto de professores, então a gente se viu nesse meio que é emocionicamente branco, mas a gente se viu então na necessidade de estar buscando a nossa identidade, produzindo textos, discutindo e criando política aqui dentro da universidade. Esse é o nosso intuito, né? A auto-organização, a valorização da identidade negra, da cultura negra, do corpo e da mente negra, principalmente. O encontro tem o objetivo de promover aos estudantes negros da universidade um espaço e ambiente para discussão e reflexão sobre a realidade social e racial brasileira. A organização dos estudantes, de estudantes negros, que é muito importante para a gente começar a discutir os nossos problemas a partir de nós mesmos, porque só nós sabemos o que é ser negro, e é importante também o tornar ser negro, a questão da consciência, da tomada de consciência a partir de estudos e de encontros entre nós mesmos. e também proporcionar uma educação antirracista, só quando a gente se auto-organiza, se conscientiza, e essa consciência é constante, essa tomada de consciência é sempre constante e é importante para que a gente comece a reivindicar, principalmente, problemas em relação ao racismo institucional, que nós negros sempre passamos. Então, é basicamente isso, e a valorização do corpo negro, da mente negra, numa proporção, não do olhar branco ocidental, mas do olhar nosso para o mundo, a gente falar da gente mesmo para as outras pessoas e acabar com os estigmas que a gente passa, principalmente o racismo, que a gente sente na pele o tempo todo. Após a abertura do evento, os participantes puderam conferir a palestra administrada pela Coordenadora de Promoção e Igualdade Racial do Rio Grande do Sul, Sandra Maciel, que falou sobre as políticas de igualdade no Estado. Os afrodescendentes no Rio Grande do Sul é uma realidade como do resto do país, nós não diferenciamos muito, em que pese nós sermos 20% da população, nós enfrentamos as mesmas dificuldades que tem os afrodescendentes do resto do país, ou seja, a questão da educação, a questão de saúde, para nós ainda é bastante precária essas questões, nossas questões básicas. E é um desafio que nós temos na Coordenadoria de estarmos enfrentando essas dificuldades e tentarmos, pelo menos, que os acessos aos políticas públicas estejam à disposição. Eventos como esse, dos estudantes de uma universidade, como é a Universidade Santa Maria, é de uma fundamental importância para que os afrodescendentes, também os não-negros, vejam o quanto nós estamos mobilizados, o quanto nós fizemos as coisas acontecerem. Acho que os guris aqui estão muito de parabéns quando fazem este tipo de palestra e de um dia inteiro, que nós possamos sempre estar discutindo as questões dos afrodescendentes. e de um dia inteiro, o quanto nós temos podemos세요. O quanto nós temos antes precisamos de nuestro atividade e do nosso atividade dos representantes. Obrigado.